Mês de novembro chegou e por aqui tá assim ó, começando a virar aquele formigueiro de gente que vem comprar aí, gente que vem de vários lugares. Principalmente essa época do ano agora, é o resto ali das pessoas que estão fazendo as compras, né? Os revendedores que fazem as compras pra sair daqui e vender em outras cidades, em outros estados. A gente sabe que a 44 é polo confeccionista que abastece aí mercados em todo o Brasil. E aí, o que é que tem que ter? Tem que ter a ação de segurança, né? E é por isso que todo ano tem a Operação Boas Compras, que reúne aí algumas forças de segurança pública, como a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, e também o pessoal da Polícia Militar. Por isso, tá aqui comigo o Toledo, que é da GCM, e ele vai explicar como é que tá sendo a operação e qual que é o saldo até agora. De abordagens, né? Pessoas aí que foram conduzidas pra delegacia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite ao pessoal de casa. A Operação Boas Compras 44, ela foi iniciada no dia 1º de outubro e ela tá com um saldo muito positivo até o momento. Temos uma fiscalização bastante pertinente que serve a CEPLAN, que a gente dá o apoio, na qual já fez um volume magnífico de apreensão de pessoas que, infelizmente, insistem na hora que a fiscalização passa. E a parte da segurança, que é toda dada também com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil, que são os patrulhamentos, os pontos básicos que as viaturas fazem pra dar seguridade a quem tá na região. Só de ter a presença, a gente vê aqui viaturas da Guarda Civil Metropolitana, vou pedir pro Douglas Felipe mostrar, só de ter essa presença, isso já ajuda na questão da segurança. Mas eu queria que o senhor desse algumas dicas. Quem sabe, cheio de gente, o sacoleiro ali, às vezes, né, tá olhando uma compra, uma coisa, e aí tem os malandros que se aproveitam daquele momento pra bater uma carteira, pra furtar um negócio aqui e ali. Qual que é a dica que o senhor dá de segurança pra quem tá vindo comprar na 44? Exatamente. As equipes, por si só, elas fazem uma boa segurança, mas temos que ter alguns cuidados. Temos aqui, entre meios, pessoas que não têm boas índoles. Então, as mulheres, que principalmente é um alvo que eles gostam, carregar bolsas menores, sempre à frente do corpo, colada, carteira celular na bolsa, na frente. Os homens, procurar carteiras com menos volume pra usar no bolso pra não dar aquele volume pro marginal identificar. O uso do cartão magnético e do Pix, então, favorece muito a segurança de quem está no local. devido a não ter aquele contato com dinheiro, não ficava envolvendo dinheiro na hora da contagem. Porque a malandragem, sim, ela fica de olho constantemente. Além disso, que tipo de abordagens, né, da ação aí da Operação Boas Compras, vocês têm realizado também? Eu sei que são quase 180 abordagens, né, até agora. Isso, é um número bem alto. A Guarda Civil Metropolitana, toda vez que ela depara com aquele indivíduo, e alguns já são comuns a nós, em atitude suspeita, é feita uma verificação, uma abordagem. E quando está com ele droga, algo ilícito, ele é retirado do meio da sociedade pra que as pessoas venham aqui e tenham uma boa compra, tenham segurança no local. Obrigado, Toledo. Boa operação aí pra vocês, pessoal da GCM, da Polícia Militar também. Pra você que for vir comprar na 44, boas compras e que o pessoal daqui tenha boas vendas também, de agora, novembro até dezembro, a coisa esquenta.